Há 195 anos, o Brasil se declarou independente de Portugal, e a data virou símbolo de cidadania e orgulho. É lembrada anualmente pelo tradicional desfile cívico-militar e reuniu cerca de 40 mil pessoas em Brasília. Estiveram presentes na comemoração o presidente da República, Michel Temer, o ministro da Defesa, Raul Jugman, e autoridades. Um momento de celebração da nossa democracia. No 7 de setembro, nós passamos a ser uma nação soberana. Passamos a ser uma nação que se autodetermina, que escolhe os seus caminhos, que tem os seus projetos, que tem o seu ideal. Nós passamos a ser também uma nação que pertence aos brasileiros e às brasileiras. E, neste sentido, passamos a contar com as nossas Forças Armadas, que têm o papel constitucional da defesa da nossa soberania, dos nossos interesses e do nosso território. Por isso, o 7 de setembro é uma data para todos comemorarmos, porque é a data da nossa independência, da nossa afirmação e de que nós passamos a pertencer ao mundo das nações soberanas, democráticas e que têm a sua própria autonomia, que decide o seu destino para favorecer e para trazer felicidade e um futuro melhor para todos os brasileiros e brasileiras. O desfile contou com quase 5 mil civis e militares que percorreram toda a esplanada dos ministérios. O público pôde ver de perto a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, da Banda do Exército e a tradicional pirâmide humana. E que, desde 1995, mantém o recorde mundial de 47 militares sobre uma única moto, o que sempre desperta a emoção e a admiração pela nossa pátria. Apesar de todas as adversidades, todas as dificuldades que o país está enfrentando, cada brasileiro não perdeu a esperança de continuar lutando, de continuar com a esperança de ter um Brasil melhor. Sou brasileira e acho que todo brasileiro tem um otimismo mais elevado. Eu sou muito otimista e acredito que essa fase política que está passando a gente vai superar. O que isso pode retratar hoje com os volumes de pessoas aqui é diferente. As pessoas confiam nas Forças Armadas e nada mais como o 7 de setembro para reforçar isso. Eu gostaria de todo ano estar aqui para ver essa data tão linda que eu acho. O meu pai traz isso desde sempre e eu estou tentando passar para os meus filhos e meus netos também. Teve gente que fez de tudo para conseguir ver o desfile e parece que valeu a pena. Eu subi em cima da árvore para ver. Eu vi o carro do exército, vi o avião passando e vi também os bombeiros. Foi muito legal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí